Hoje nós tivemos uma péssima surpresa porque a Secretaria de São Paulo disse que provavelmente ele quer, o Secretário de Cultura aqui de São Paulo disse que quer 15% Estadual É, estadual, disse que quer 15% para administrar o dinheiro que entra Então a gente fica meio sem entender como assim, né? E hoje nós vamos ter o prazer de entrevistar o diretor Miguel Rocha e o ator David Guimarães Descobrimos eles assistindo a peça Injustiça, que foi uma peça que marcou muito a gente A gente fez o vídeo deles aqui, vai ficar aqui disponível para vocês assistirem E a gente quis conversar com eles para saber como que está o teatro mediante essa pandemia Como que eles estão sobrevivendo a tudo isso, como está passando esse período Bem-vindo, gente! Fiquem à vontade A gente está fazendo já uma série de entrevistas com vários diretores e pessoas do teatro Porque a gente quer realmente dar essa voz para vocês, pessoas de teatro Porque a gente sabe que o teatro parou E como que vocês estão lidando com isso? Com o teatro parado? Surgiu a Lê Aldir Blanc? O que que isso afeta em vocês, se não afeta? Como que é isso, por favor? A pandemia foi algo que nos pegou de surpresa Uma surpresa bastante desagradável Porque tirou, assim, todo mundo tirou o pé do chão Porque a gente é o inesperado E aí a gente estava num processo, primeiro lugar que assim Esse ano a companhia está completando 20 anos A gente tinha todo um processo que a gente tinha desenvolvido Atividades, a série de ações E ações comemorativas aos 20 anos da companhia Então, quando, no começo do ano, janeiro A gente circulou com injustiça por alguns espaços da prefeitura E a gente já estávamos programados Já tinha uns organizados para fazer uma temporada Novamente de injustiça Mas logo ao final da nossa circulação Foi em meados de fevereiro Um pouco antes do carnaval Um pouco antes do carnaval A gente já começou a notícia da pandemia Mas tudo ainda sem certezas Tinha algo no ar, mas nada ainda tão concreto E aí, quando chega março É que a coisa realmente se define Inclusive aqui na companhia A gente estava, assim, pensando Já estava tendo até uma atividade Eu acho que ela estava tendo algumas atividades Na MIT E aí a gente viu que algumas coisas foram canceladas Não chegaram nem canceladas Algumas atrações não vieram da MIT Inclusive estão programadas por vir no Brasil E a gente aqui, né, recebendo a Galindo Que é uma artista Ela é daqui da América do Sul E é uma ativista, assim, do Feminino Ela desenvolve um trabalho maravilhoso, assim Ela veio, mas muitas outras atrações internacionais Não conseguiram vir estar presente aqui no Brasil Por conta já da pandemia E a gente entrou no bolo disso tudo O teatro foi a primeira Os teatros e atrações artísticas foram os primeiros a parar E provavelmente serão os últimos a voltar Então estamos nesse meio do caminho aí Essa lei, ela auxilia não apenas pessoas físicas O auxílio emergencial Ela auxilia todos os espaços culturais Organizações comunitárias Micro e pequenas empresas São gestões de ações culturais Que foram interrompidas na pandemia E também estabelece uma linha de fomento De pelo menos 20% dos valores Em editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de ativos Foi uma vitória da classe artística Isso é uma certeza, assim É uma coisa que a gente vê com bons olhos E a gente tem realmente aí esperanças que podem ajudar Inclusive o pessoal Principalmente os técnicos de teatro O pessoal envolvido realmente aí na parte de criação de teatro Do fazer teatral Só que também nós estamos com algumas questões Porque a gente não sabe muito bem como vai funcionar Nos grupos de teatro de São Paulo Hoje nós tivemos uma péssima surpresa Porque a Secretaria de São Paulo Diz que provavelmente Ele quer O secretário de Cultura aqui de São Paulo Diz que quer 15% Estadual É, estadual Diz que quer 15% para administrar o dinheiro que entra Então a gente fica meio sem entender Como assim, né? O que está rolando, né? Qual que é o problema? Então, são coisas que vão vir E eu tenho certeza que é tudo novo Estamos numa situação nova Inclusive com a lei de emergência Aldir Blanc Que a gente entende que é uma vitória também Mas a classe artística precisa cuidar dessa questão Precisa ficar atento E ver realmente o que vai alcançar com isso tudo É, o quanto a lei vai conseguir alcançar A classe artística como um todo, né? Então, precisa de um tempo Foi aprovado semana passada Foi aprovado essa semana, né? Foi aprovado essa semana Então, assim, ainda tem um tempo ainda de ver Todas as regras Sim, os possíveis editais Que vão surgir disso Construir Luta política também, né? Porque a gente acaba lutando De todos os lados Inclusive agora Pela sobrevivência Então, essa lei veio acalhar por isso Tem muita gente Que está padecendo por causa da pandemia Então, ajuda Não é a solução definitiva Mas já ajuda E perguntar para vocês Pessoalmente Como vocês estão se sentindo Nesse período em que a gente Vocês, principalmente como criadores Como artistas Como criadores de personagem Como estão se sentindo Nesse momento em que Tudo que se criar Vai ficar restrito Ao meio da criação mesmo Porque não é possível apresentar ainda Eu acho que Até a própria criação Principalmente no canto do teatro Que é das artes No geral Mas no teatro Para a dança É algo muito mais coletivo E no caso do nosso grupo De grupo É muito mais difícil Até a própria ideia de criação Que, assim, nossos encontros Não estão existindo A gente vem à sede Eu venho Da que vem A gente tem convivido aqui Mas no sentido De manter o espaço Cuidando do espaço Fazendo manutenção do espaço Aproveitar para melhorar o espaço Porque grupo de teatro é isso Faz tudo Então sobe na escada Ajuda a montar luz Ajuda a consertar o telhado Faz de tudo Então a gente está nesse processo De fazer melhoria no espaço E vem aqui E atende um pedido Um convite Como o de vocês Então estamos bem restritos E no campo da criação É mais difícil ainda Já que não podemos ensaiar E que tem de abraçar E que tem de ficar próximo Estamos buscando respeitar Ao máximo possível O distanciamento Então é bem complicado Essa questão Até da própria criação mesmo No campo coletivo E eu acho que é um momento mais Que eu acho que já faz parte Do universo artístico É um lugar mais de solidão Claro que ela agora Está muito prolongada Vai ser uma solidão Que chega Se todo mundo já chega Não dá mais Chega uma hora que Você tem que cuidar do corpo Mas você tem que cuidar da mente Também Porque é muito Tudo muito difícil É algo novo Para todo mundo É adaptação Mas eu acho que a criação Talvez nesse momento Pelo menos no nosso caso Pode ser que um dramaturgo Pode ser que alguém esteja ali Construindo Sua escrita No seu lugar de solidão Mas o nosso Mais de criação coletiva Praticamente não está existindo Ela não existe A gente não está se encontrando Para produzir Para criar Mas que eu acho que é isso É o momento E a gente tem que viver ele E viver ele também Até porque ele provavelmente Vai reverberar Nos nossos processos criativos Então todas as experiências Elas têm que ser levadas em conta Porque é isso que vai construindo Que vai consolidando A nossa passagem aqui pelo mundo É feito de experiências E até as mais ruins As devastadoras Como as questões das mortes Do próprio momento difícil De estar juntos Eu acho que tudo isso Vai ser experiências Que em alguma medida Futuramente vai se reverberar Nas criações artísticas Seja da companhia Ou em qualquer outro lugar Isso é uma certeza Que a gente sempre tem E vocês sempre tiveram Essa preocupação De situar Falar da notícia No palco Eu queria saber de vocês Por que o vírus Destacou tanto A desigualdade social? Olha Assim É uma questão muito fácil Porque essa desigualdade Sempre foi visível aqui Só não vê Quem realmente não quer Quem não entende Quem fica alheio Às questões sociais Às questões políticas Do país Porque O que ressaltou Nesse momento Nessa pandemia Foi que As necessidades básicas Para um cidadão Elas não existem Às vezes Em muitos casos Então a gente está vendo No Brasil Um crescimento de mortes Muito em decorrência disso Porque as pessoas Não têm o básico Não tem Como é que você vai exigir Para as pessoas Lavarem a mão Sendo que não tem água Em casa Como que vai Como que funciona A gente viu vários exemplos Pelo Brasil afora Então A pandemia Ela ressaltou Algumas coisas E ressaltou Que realmente A gente tem um problema sério Aqui no Brasil De desigualdade social Que sempre existiu Mas que ficou visível Devido a um problema De saúde A nível mundial Para que isso se tornasse Realmente algo Que Gente Não é bem isso Então talvez Os pensamentos Tenham que ser revistos Assim Urgentemente Pelo menos há uns 10 anos A gente quer que seja revista Alguma coisa E está tentando Que isso seja Pelo menos notado É o que A gente A gente transpõe Algumas coisas Para a cena Desse cenário social Desse cenário político Claro De uma forma artística E poética Que vem a trazer discussões Que vem a trazer reflexões Mas a vida real Ela é dura E a gente vê isso Assim No cotidiano No cotidiano No dia a dia A gente está presenciando Esse momento Então Realmente É um momento O momento de desigualdade Ela salta à vista Não só os brasileiros Aqui E lógico Que tem sempre Uma parcela Que se anula E que Enfim Não está muito Afim de discutir isso Mas a nível mundial Também Nós estamos Sendo vistos Nesse momento Como um país Onde Realmente É tudo afetado E pensando Que As desigualdades Que estão Postas E sempre Estiveram Aí Ela Ela Ganha Amplitude Porque Quando se pensa Na saúde Porque assim O estado brasileiro Não dá conta A gente vê as dificuldades Em alguns estados De que tem gente Que está morrendo Porque não tem Atendimento Esse atendimento Ele Ele está na saúde Está na condição Básica De sobrevivência Que é ter a comida Para comer Então muita gente Depende de doações De cestas básicas Mesmo Um Auxílio Que o governo Propôs Não chega a todo mundo Não chega a pessoas Que de fato Precisam Às vezes Seja por falta De um documento Seja por a precariedade Do conhecimento De como a coisa Funciona De não ter acesso Então É muito complexo É um sistema Muito cruel Nesse sentido Porque tem muita gente Que por questões Que hoje A gente considera Básica Não consegue ter acesso Por exemplo Ao auxílio E o Estado brasileiro Que não cria condições Para que isso Seja corrigido Exatamente Ainda se vende Como o maior programa De auxílio Da população A nível mundial É uma balela Porque a gente sabe O que está acontecendo aqui E as dificuldades Que são encontradas Pela população Então A gente fica se perguntando Para que isso Por que isso Para que Qual o sentido Esse é o cenário Você até comentou Que como o governo Tem se vendido Mas a gente tem que lembrar E tem que reforçar Que a gente conseguiu Esses 600 reais Que é pouco Porque houve pressão Da Câmara Mas não porque Não porque O Bolsonaro Que é o presidente Atual do Brasil Porque ele sugeriu Porque na sugestão dele Do Guedes Eram 200 reais E olha lá Aí você me diz 200 reais Como isso ajuda Uma pessoa Ficar Sim Eu acho que é importante Pontuar Essas questões Elas são fundamentais Que sejam pontuadas Mas também entendendo Que assim Independente De qualquer Que seja o governo Isso é obrigação Do Estado Oferecer condições Para que os seus cidadãos Possam sobreviver Diante de qualquer Dificuldade Ou calamidade Que possa existir E aí não depende Se é fulano Beltrano Porque isso é o papel Do Estado É o conjunto de regras Que regem uma nação Que devia estar preparada Para Para A Constituição Até garante Situações como essa Da pessoa Do Estado É quem tem o papel De socorrer Essas pessoas Então assim Nesse caso Claro que tudo é política Tudo é usado Politicamente Mas do meu ponto de vista Pouco importa Então por exemplo Quando a gente Vê uma questão Ah o auxílio emergencial Pouco importa Se eu gosto de governo A ou governo B O auxílio emergencial É uma É uma É uma É uma grana Que é da população Brasileira Que é do povo brasileiro Que vem através Dos seus impostos Do seu trabalho E aí não Não importa Se é da prefeitura Tal Se é do Governo do Estado DCT Então isso não nos interessa É igual É Quando a gente vai concorrer Ao legislativo Tem vários tipos De condições Que estão aí As questões Políticas Que eu não concordo Mas Isso pouco me interessa Porque a verba Pública A verba não é De uma pessoa A verba É do Estado Brasileiro A gente tem que participar Independente De qual é O As figuras Que aí estão Eu acho que isso é um fato É Aproveitando O gancho Que a gente estava falando Muito da desigualdade social É Tragédia Pouca Em 2020 É bobagem Né Porque O ano Veio Trazendo Coisa E E Tragédia E Trage E Obrigado.